Música Meu nome é Paulo José Pereira, sou professor da área de probabilidade estatística da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu, conjuntamente com a professora Mônica Tomé, organizamos o livro Transformações do Polo Petronino e Joazeiro, uma abordagem demográfica. Esse livro trata de um desenvolvimento de um projeto de pesquisa realizado pelo financiamento do CNPq entre os anos de 2019 e 2022. A equipe que constituiu essa pesquisa, esse projeto, era formado por professores do Colegiado de Engenharia de Produção e também do Colegiado de Psicologia. E, conjuntamente com alunos que foram bolsistas de iniciação científica, produziram artigos e resultaram dos capítulos do livro. Esse livro tem cinco capítulos e envolve os temas pobreza, emprego, trabalho, renda, desenvolvimento regional, desigualdade social e envelhecimento. Todos relacionados a questões demográficas extremamente importantes que estão sendo discutidas no âmbito tanto nacional quanto internacional. Esse livro tem o objetivo de divulgar como ocorreu o desenvolvimento da região do Vale do São Francisco nesses últimos 30 anos. E tem como objetivo também informar para novos pesquisadores como se dá a realidade de Petronino e Joazeiro, tanto no que tange à produção, ao trabalho, emprego, a produção de serviços, enfim, como se dá o desenvolvimento dessas duas cidades ao longo desse período. Espero que esse livro possa colaborar com novos estudos e novos pesquisadores, tanto das áreas de economia, de administração, de ciências sociais, de estatística. E, principalmente, quer que a sociedade possa ter a oportunidade de entender como que se deu esse desenvolvimento dessas duas cidades nesse período de 30 anos. Esse livro pode ser encontrado nas bibliotecas dos campos da Univassi, também nas instituições públicas, o NEB, o PE e também nas bibliotecas municipais, tanto de Petrolino e Joazeiro. O livro não foi disponibilizado para venda, ele está em formato impresso, por enquanto, e a gente vai disponibilizar também em formato de eduque.